Acabou o caos, acabou o caos, o general cegou, o general cegou, oh 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 Jennifer, então beleza, não tem nada a ver mais né, a gente pode... Graças a Deus né barba É rapaz, a gente pode namorar outras pessoas né, que ninguém fica com reba de ninguém Eu já estou namorando barba Que rapaz, a polícia ali É, já estou namorando Tá namorando? Por isso que eu decidi vim terminar, que eu já estou gostando de outra pessoa e ele é muito mágico, barba Eita porra, é mer... O nome dele é... Deixa eu pegar aqui Vai falar o nome dele não, fala aí, mas é amiga agora Eu não sou seu amigo não, barba Eita porra Pode ser que você está correndo um pouco demais, barba Ei, desculpe, vai me dar multa? Eu não né, mas aquela viatura da polícia militar ali atrás sim Eita, aí eu botei ele bem no corredor aqui assim ó Será, eles estão atrás é... Ih rapaz, pior que estão mesmo hein É, vou ter que obedecer aqui né, mano Não sei nem se o Claude colocou um chipzinho Ele não é mais amigo, eu não posso te ajudar né, barba Ô mãe, qual foi, Jerry? Por tudo que a gente já passou junto aí Só de estresse né, barba Só de quem limpando as suas sujeiras né, barba É... Na hora que você gravar de carinho você nem me procurava né, barba É porque... Aí agora que eu arrumei alguém que me ama de verdade Me trata como uma verdadeira mulher né, barba Aí você agora vem com esse papinho, papinho de cara largado, barba Não, não, a culpa foi sua Não, mas eu... Não, eu tô suave com a situação, eu tô falando... A gente tem que continuar a ser amigo, sabe Tipo, se eu te levar uma multa Aí eu vou lá, falo com você Não, barba, não, acabou a nossa relação Não te conheço mais como amigo, barba Ô gente, qual foi, mas a gente passou por um assalto junto A gente já namorou E você nem pra me defender né, barba Mas eu não sou polícia, eu não sou nada Minha arma, barba Eita, aí faz da B.O. Não, mas eu não sou polícia, eu não sou nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada Não, você tem que diga, pelo menos fala assim Não faz isso pra minha namorada, nada Você ficou quieto né, barba É porque eles me bateram, você viu Não, você tava deitada, eles me bateram Você é um frouxo, barba Eita, então... Nem amizade, então? Não, eu não quero ver você nunca mais na minha vida, barba Nossa, Jenner Se eu ver você na rua, eu vou te parar e vou te multar É, é, só se eu estiver errado, né Não quero saber, acabei de multar você agora, barba Tchau Não me procure mais É, eita, porra Vai, 10 do carro, 10 do carro, 10 do carro Vai, 10 do carro, 10 do carro Calma aí, senhor Pelo amor de Deus aí Bora, bora, bora na parede Lá na parede, lá na parede Tá bom, tá bom Lá na parede Meu Deus Eu deixei a policial aí, cara Chama ela aí, chama ela aí, mano É, estive, é ele mesmo, estive O quê? Meu Deus de céu Eu tô te conhecendo aqui, ó Não vi as câmeras lá do McDonald's Foi tu que tava soltando lá, né, vagabundo Cadê a policial que tu roubou? Não, 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 rapaz Ali, ali Onde eu desolvou a arma? Onde eu desolvou a arma? Eu desolvei a... O quê? Desolvou a arma não, rapaz Aonde? Eu não sei nem como é que faz isso aí, mano Desolvou a arma fora, porra Ah, sim, senhor Não, senhor Não foi o que eu roubei, não Chama a Jennifer lá, rapaz É, tatuagem de cadeia Essa tatuagem aqui foi cara, senhor Pelo amor de Deus, tatuagem de cadeia, né Tem uma ser chefe aqui, ó, lá O quê? Tem uma ser chefe, porra Olha lá É, rapaz É Não mudou a senhora não, cadê a arma? Cadê a arma? Não, doutor, chama a Jennifer ali Ela era a minha ex-namorada Pode chamar ali, calma aí Pode chamar, pode chamar ela lá E já traz o bloquinho de multa lá O quê? Por quê? Pra tomar a multa, é Passando sinal vermelho, correndo, fritando o carro Eita porra, mano Não, mas senhor Me dá tua mobilitação, velho Tá aqui, ó Pega aí, pega aí Ô, Jennifer, me ajuda aqui, pelo amor de Deus Aqui, ó Esse frouxo aí é meu ex-namorado Ah, você tá vendo aí, ó É, ele tava lá no McDonald's comigo na hora do assalto Ah, então foi ele que assaltou, então, né Foi não, foi não Infelizmente, não, né Que nem capacidade pra isso ele tem Que ele é frouxo Ah, entendi Não, muito obrigado Então a gente vai tá resolvendo aqui O Belco Entendi Ah, tá bom Um abraço, tchau Ai, tá vendo aí, mano Não foi eu não, velho Foi eu não, senhor Tá tudo certo com a minha carteira aí? Tá, tá, tá tudo certo Mas vou ter que te picar a multa, hein O quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Luta de direção perigosa Pegou o bloquinho aqui pra anotar pra tu aqui Eita porra Deixa eu atender aqui, vou, senhor Posso atender, senhor? Não, pode não Pode, pode Pode ou não posso? Pode Deixa eu até ver Alô Ô, Boba, cadê meu carro, tio? Tá demorando pra caramba, mano É Tá roubado lá, ó É, não Ô, Claudinho Teu carro aqui? Teu carro tá comigo, viu? Claudinho, se preocupe não Aqui, ó Tá tudo aí, ó 1907es É É Que Que Obrigado Pode deixar aqui Eu vou apagar Kê Off Que Morba O que Cê Ô, Claudinho Tá falhando Tu, tu, tu Ô, senhor Ô, senhor Opa Tá quebrado Tá que Tá quebrado não Tá quebrado não, pah Tá quebrado sim Eu vou lá dentro pra ver a aguinha E a진 Ô, Genev, dá uma olhada ali Dá uma olhada ali, por favor, rapaz Eles estão querendo quebrar o farol Que não tá nem quebrado, rapaz Deixa eu fazer isso não Não é meu não, carro não Não é meu não Esquece, embora, mas se afasta de mim, tá? Não quero saber mais você Então, porra, mano Porra, Genev ficou muito chateado, mano Rapaz, mano Ô, seu polícia Tá tudo certo aí, rapaz Ô, senhor, esse pneu murcha aqui Ô, rapaz, não seca o pneu não, mano Por favor, velho Olha lá, o pneu tá caraquinho lá, ó Cara, que murcha Pode tentar mais uma multa, hein, senhor Olha aqui, olha o pneu Ô, seu policial, o que é isso aí, mano? Não, tô vendo, tô vendo Não, não, mas Isso aí eu vou Vou te aplicar mais uma multa aqui Aguanta um minuto aí Tá tudo bem, meu Deus, mano Vou te aplicar mais uma multa aqui, senhor O que é, rapaz? O pneu, tá novo Não, tudo bem, senhor Não, tudo bem Não, tudo bem, rapaz Mais 500 reais, hein? É, rapaz Eu até já vi esse filme aí Eu tava assistindo esse filme ontem aí Não, tranquilo Eu vou pagar lá, tudo certinho Não tem uma semana pra pagar isso aí Se não o cara vai ser recolhido pro pátio Você vai ficar sem habilitação Tudo bem, tudo bem Posso ir, né, senhor? Tem um pouquinho, senhor Tá bom, obrigado, viu? Nossa, mano Esses policiais tão absurdos Deixa eles sair primeiro aí, né, galera? Depois que eu vou Esses policiais tão absurdos, galera O pneu tá novinho, que é do Claudinho E aí, Cabo Matinha Tudo bom? E aí, Cabo Matinha Tudo bom, Claudinho? Cara, eu não acredito nisso, não E aí, como é que tá as coisas aí, rapaz? O que? Não entendi nada Claudinho, tudo bem Tudo bom, como é que tá as coisas aí, Cabo Matinha? Muito bonita tua moto, hein, Claudinho? E aí, Claudinho Deixa eu te dar uma olhada aqui É, tudo bom, mano Vem cá O meu carro, mano O que foi? Meu carro, Borba O que foi, o que foi, mano? Meu carro, Borba O que foi aqui? Tô carro aqui, pô O que é isso, Borba? Esse pneu Tu furou meu pneu novinho Furei não, mano Tá furado não Tá cego, é? Tá doido? Tá louco? Tá furado não, pô? Ó, ó, o que que aconteceu, mano Eu vou voltar lá no cabeleireiro, tio Noooossssss Tomei banho, ó Tomei mais tinta Ficou preto Escorregou, escorreu Eita, pô É, mano Fiquei chateado agora, mano Nossa, Claudinho Vai lá, mano Cobrar, vai lá Vai fechar daqui a pouco, Claudinho Vai lá, corre lá, mano É, vai lá, mano Deixa meu carro lá na garagem, hein É, pode parar Pode deixar, mano E, ó Que? E eu ver que chegou multa no meu carro, Borba Não, não vai chegar não Relaxa Nossa, mano Esses policiais são abusados, hein Deixa o Claudinho ir embora, né Ô, Claudinho Cuidado Vai lá Ih, ó lá, mano Nossa, vamos entrar aqui, velho Na moral Ai, ai Galera, é o seguinte, mano Deixaram nos comentários, né, mano Se você tem ideia de episódio, velho Pode deixar nos comentários aí, tá ligado Deixaram nos comentários Pra eu trollar o Marcelinho, mano Tipo Eu alugar uma arma, tá ligado Comprar uma arma de iSoft E, tipo Meter uma touca na cara E tocar o terror nele, tá ligado Então É isso aí, mano O que eu vou fazer Eu sei que aqui perto da ADP, ó Aqui na frente, aqui Tem uma loja de arma, tá ligado De iSoft Então eu vou lá, mano Vou comprar uma arma braba, tá ligado E... Vou fazer isso, mano Vou fazer isso aí, parceiro Vocês vão ver, mano Vamos lá falar com o vendedor lá, mano Vocês vão ver, mano Pegue a arma assim Vou botar na cara dele E vou rir E aí, parce... O que? Eita porra E aí, Nanico E aí, beleza, mano? Vai embora Eita Eita, tu trabalha aqui, hein? Que porra é? Eita porra Caralho, trancaram essa porta aqui, mano O que você quer, Desgrava? Fala logo, vai Vai, Dorox, fruto O que eu quero... Vai, vai, vai Cinco minutos É... O Vestibungo, sabe? Ele é militar E aí ele queria ver Se aqui tinha... Vai demorar demais Se tinha pão Tem pão aqui? Tem o quê? Não, vende pão não, né? Ih, errei de padaria O que você perguntou? Se vende pão aqui Ah, vende, é? Que... O que foi? Tá de sacanagem Com o meu colégio do Canadá Ah, tá muito aqui na loja de arma, rapaz Eita, eu errei Eu errei, Nanico Eu errei, cara Eu errei, valeu, valeu, mano Eu vou, eu vou nessa aí, valeu Ainda de pena aqui, vai Vai, 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 mano Beleza, mano Vem cá Eita Ai Ai, ai, ai Ai E nunca mais volte aqui, rapaz Ah, beleza, beleza, mano Eita porra Vou ligar pro LB aqui, mano Pra ver se ele sabe de algum lugar Eita porra Aqui, ó Tá chamando, tá chamando Alô? Ô, LB Fala aí É, ô, mano Tu tá onde, pô? Tô chegando na casa do velho Na casa do velho Ô, vem aqui na delegacia aqui, mano Pra gente se encontrar aqui E o que é que teve? Foi preso, foi? Não, não, não Tô de boa, mano É só eu preciso de uma ajuda tua De uma informação tua aí Vou te falar um plano aqui, mano Rapidinho Ah, beleza A gente se encontra na delegacia aqui, mano Tá presente de mim pra ser solto, né? Tô não, pô Não tô preso, não Eu tô de carro aqui A minha buzina aqui, ó Tá vendo que eu tô andando de carro? Ah É a delegacia só pra gente se encontrar mesmo, pô Chega aí, chega aí Já cheguei aqui, beleza? Tô te esperando Beleza Aí, galera Deixa eu acionar o carro aqui, mano Espera o LB Na moral, mano Caraca, eu não sabia, né? Que o Nanico trabalha na loja de arma, não, velho Porra Por isso que ele tava com aquela roupa, né? Ontem Nossa, mano Espera o LB chegar aqui Caralho, mano Porra, cadê o LB, mano? Onde é? Nossa Gente Polícia falando aqui, mano Nossa, senhora Vou até pra perto do carro ali, cara Eu nem conheço com esses policiais Ué, mano Cadê o LB, velho? Meu Deus Alugou outro carro Ô, viado Estaciona aí, estaciona aí Estaciona aí, mano Estaciona aí Estaciona direito, velho Que os policiais aqui estão chatos Porra, rapaz Tá difícil, hein? O carro aqui derrapa demais, pô É, eu tô vendo Saiendo fumaça aí Qualquer coisa Olha Qualquer coisa Sai fumaça nesse carro, velho Fica fritando o pneu Ô, mano Se liga Eu tô Quê? O que foi? Caralho Cadê a parte de baixo? Nossa Eu saí com tanta pressa Que esqueci Nossa Meu irmão Ô, se liga Não Entra aqui, entra aqui Entra aqui, velho Entra aqui no carro do Claudinho aqui Caralho Esse LB é louco, velho Ô, se liga, mano Onde é que vende arma de iSoft por aqui, velho? Sabe em algum lugar? Arma de iSoft Eu comprei uma Lá no seu... Cre... É alguma coisa assim Cre... Cre... Mas é pra que lado aqui? Rapaz, não lembro mais não, hein É Crete... É pra direita aí Pra direita? Como é o nome dele? Credo o quê? É Crete... Alguma coisa Ah, Crete alguma coisa Pode pôr, mano Show Tem um maluco sendo enquadrado ali, velho É pra que lado agora? Agora... Pra esquerda Pra esquerda? Pode pôr Mano... Sabe aquele prêmio do... Do... Claudinho? Direita aqui Olha aí reta agora Sabe aquele prêmio do Claudinho? Ah Eu vou trollar ele, tá ligado? Ele só vive batendo em mim, tá ligado? Todo machão Eu vou alugar uma... Uma arma A gente ia pegar umas toucas Botar na cara E vou tacar terror nele Fica vendo se eu não vou O quê? É, fi Agora... Vai puxar a arma Vai dar na sua cara Não, vou chegar rendendo ele primeiro, tá ligado? Eu ia fazer nesse episódio aqui Mas vou fazer só no próximo, velho Fica vendo Na moral, mano Vai ser... É aqui, né? Já tô escutando os olhos de tiro É aqui Tu vai ver... Puta que pariu, mano LB, tu vai entrar só... Nossa, as peninhas do LB bem firminha Não, 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 não Continua aí, parceiro Continua aí Caralho E aí, parceiro? Tranquilo? É o credesviado, esse aí Ah, credesviado E aí, credesviado? Mano, você... Beleza, mano? Eu tô querendo uma arma, tá ligado? Que dê... Bote medo mesmo, tá ligado? Mais realista que você tiver aí, mano Mais ou menos o corte tipo que você quer Um SMT Qual é o LB do céu? Não, eu quero uma... Uma pistola que é mais barata, né? Uma pistola Eu tava pensando em comprar uma... Uma pistola e uma daquela que a gente joga contra o Strike, tá ligado? Aquela que bota o silenciador Ou uma AK Ah, tô ligado Tá ligado? Não, AK não, pô AK não, né? Muito... É demais, né? Pra bandido daqui É, pô É Você já usou alguma arma? Ou tipo? Não, é... Eu sou... Eu jogo iSoft, sabe? Falei, LB É, pra gente jogar Beleza, mano Então, vamos dar uma olhada aí nessas pistolas aí Pega aí uma dessas aí pra nós Caraca! Foi? Tamanho dessa bala aqui? Caraca, hein? Dá pra tu sentar, hein, LB? E... Qual foi? E cadê minhas calças, viado? É isso que eu tô falando, animal Vê se tem alguma calça do Claudinho lá, lá, dentro lá que eu vou ver umas armas aqui Nossa Aí, parceiro, pega aquela dali pra mim, ó E aquela ali, lá em cima, lá Beleza Essa pistola aqui também Pode parar Caraca, essa daqui é bem realista, né, mano? É, mano É, mais potente É, mano Caraca, essa bermuda aí, mano O que foi? Tu tá ligado que tu vestindo essa bermuda aí, tu tá brincando de espadinha com o Claudinho, né? É, ele deu a olhada sem cueca? Pelo jeito é, mano Ô, parceiro, eu vou fazer o seguinte Eu vou querer três dessa e duas pistolas, tá ligado? Tá, demora Pode ir pra, pode ir colocar lá na caixa, lá Aí, rapaziada Vai ser o seguinte, mano Vai ser assim agora, tá ligado? Eita, porra É de brinquedos aqui, rapaziada É de brinquedos aí Tudo bem? Beleza? Ó, vem trazer minha arma aqui, tá com problema? Você poderia arrumar pra mim? Deixa eu só tô com a... Tá, porra sim, porra sim E aí, com você vai, Rodinho Vou deixar ela aqui atrás de você Eita, porra Embala, embala aí pra mim, ó Peguei, peguei, passei no bala pra mim aí Três desse Ah, ok Beleza? É É Beleza, beleza Eita, porra Vamo... Ih, caralho Ô, Crisado, deixa ele atrás pra mim Depois você arrumou pra mim Ok, ok, arrumou assim Bora ali, caralho Vou ficar ali na frente lá Vou ficar ali na frente lá, mano Então já sabe, né, galera Não, fica aqui, fica aqui Já sabe, né, galera No próximo episódio A gente vai pegar aquele nanico lá Filha da puta lá Vai fazer ele já nas calças, meu irmão Tá ligado? Que aqui é o... Aqui é o... Crime do bala... Não O amigo do... O bonde do bala-bala, meu irmão Ahn... Vai embalar esse eu Então é isso aí, galera Finalizar num vídeo por aqui, mano Ó esse facão Ó Não, Alibê Não mexe não, cara Tu tá maluco, pô Ai, moço, mexe não, hein Olá Tá vendo aí? Foi bom E quem ajudou aqui a gravar esse vídeo aqui foi O Alibê, o Alaplexix, o Chapax, o Marcos, MT, Coelho e o Rodrigo Dá um salve aí, rapaziada Salve Salve É nóis, valeu, falou e foi Ai, ai, já tem máscara aqui, ó Pra nós se esconder, ó Já, já bota aí Já bota na conta aí